O livro de Isaías traz um tema muito interessante, o tema sobre o jejum. Você já se perguntou por que muitas pessoas fazem jejum? Você já se perguntou por que você faz jejum? Então, veja, o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 3, traz uma situação aqui que nos faz refletir. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Qual é a motivação do jejum? Um detalhe que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, Deus não trabalha, não se negocia com Deus. Deus não faz um troca, tipo assim, você jejua para Ele te abençoar. Não é assim que funciona. Ah, eu vou jejuar para conseguir um trabalho. Eu fico me perguntando, como seria um Deus que fizesse isso? Ah, Ele jejuou dois dias, agora eu vou dar um trabalho para Ele. Não tem lógica isso. Veja, naquele tempo as pessoas viviam uma religião de rituais. Para muitos, o cristianismo é uma religião de rituais religiosos públicos apenas. Para muitos, vale a pena valorizar a embalagem e não o produto. Muitas pessoas acabam apenas vivendo uma religião de fachada. Quando se fala aqui do jejum, está se referindo ao jejum que é lembrado lá no livro de Levítico, capítulo 16 e também o capítulo 23. E esse jejum, ele estava se referindo ao jejum que as pessoas faziam no dia da expiação. Onde dois bodes eram oferecidos, um para o Senhor, outro para Azazel. E aquele momento era um momento de humilhação, de contrição. Era um momento onde as pessoas deveriam fazer uma profunda análise da sua vida. Veja, essas pessoas aqui desse texto do capítulo Isaías 58, versículo 3. Essas pessoas estavam fazendo jejum para alcançar algo de Deus. E assim, muitas pessoas fazem isso. A hipocrisia permeava na religião deles. E aqui eu encontro pessoas que pensavam que recebiam a aceitação de Deus por meio da aflição física. Outro detalhe é que eles criam que o jejum espiava a iniquidade. Eles acreditavam que a essência da religião era apenas os ritos. Sendo que Deus, ele pede que nós façamos o exercício da justiça, o exercício da misericórdia e da humildade. Veja, queridos, as pessoas jejuavam porque queriam obter a aprovação divina. A religião onde se valoriza mais a embalagem do que o conteúdo. Deus ainda não aceita essa religião. Houve momentos na história de Israel em que as pessoas, os israelitas, eles ofereciam as ofertas e Deus não aceitava. Sabe por quê? Porque a vida dele não condizia com Deus, com a religião. Veja só, lá em Euséias capítulo 6, versículo 6, nos traz um aviso muito importante. Deus não quer que a gente viva uma religião de fachada. Uma religião onde a hipocrisia reina. Sabe que a palavra hipocrisia, ela vem hipócrita, quer dizer ator no grego. É uma pessoa que vive uma vida, mas ela, na verdade, quer demonstrar uma outra vida para as pessoas. Ela vive de aparências. E veja, queridos, essa religião, Deus não quer. Deus quer que nós vivamos uma religião pura, um cristianismo puro, de verdade. Não só de palavras, mas de atos, de amor, de ação. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós possamos viver esse cristianismo puro, não só de palavras, mas de atos de bondade, de misericórdia, da justiça, de humildade. Ok? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós pedimos, Senhor, poder dos céus. Para vivermos uma religião pura, um cristianismo puro. Não uma religião de fachada, mas uma religião onde nós possamos desenvolver atos de bondade, de misericórdia e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoe cada um de nós nesse dia. Cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.